Música Estamos de volta com mais um bloco do nosso Momento Esportivo Nesse bloco agora nós vamos falar de Squash Modalidade nova, nova no MaxiMini, mas na cidade já antiga Estou recebendo agora os professores de Educação Física, meus colegas André Maia Prazer mais uma vez estar aqui no Momento Esportivo Meu amigo Charles, seja bem-vindo Charles Obrigado, bom dia a todos aí Bom dia E Edé, novidade, mas agora mais um local pra prática do Squash Agora nós estamos felizes né Rubão Porque nós pedimos há mais tempos né Pra difundir mais o Squash Teria que ter um clube com a quadra Porque aí dá pra popularizar mais o esporte Antes a gente só tinha uma quadra particular né Que era a escola MC Squash, hoje é a Torga E aí com bastante luta nós conseguimos colocar hoje no MaxiMini uma quadra sensacional E que está lá aberta aos sócios e nós vamos fazer agora a inauguração de 19 de setembro Vocês foram um dos primeiros a puxar a modalidade aqui né Charles E dá continuidade Sim, eu já praticava tênis né E em 2007 os irmãos Tunis, o Fernando e o Antônio Fundaram a Academia MC Squash e me convidou, fiz a clínica, participei, dei aula por sete anos lá até 2014 E como é que está o número de praticantes hoje na cidade, tem aumentado, tem mantido, diminuiu? O Squash, ele teve uma época muito boa aqui em Bom Desclaro, sabe Rubão, nós chegamos a ter 50 atletas ativos E tivemos atletas aí com nome nacional né Renata, Renata, Fletch, Renato Fletch, Internacional O Gabriel, nós tivemos, o Gabriel foi primeiro do ranking juvenil no Brasil A Renata também, até dois anos atrás a Renata estava ganhando torneio sul-americano aí Agora eles estão fazendo medicina né, tanto o Gabriel quanto a Renata Aí tem que abandonar, não tem jeito Tem que abandonar, mas essa semana nós conseguimos levar o Gabriel lá no Maximim, jogou com a gente lá É, vocês fizeram essa semana, vocês estão vendo aí, um desafio de Squash Isso é uma chamada para o torneio? É, nós temos uma quantidade boa ainda de atleta jogando né Toda semana a gente ainda joga lá na Torga e agora nós começamos a jogar no Maximim Foi um desafio mesmo para dar uma animada ao pessoal, mostrar também para o clube como funciona o esporte Aí fizemos um desafio lá na terça-feira, foi muito bacana Aí fizemos um desafio por equipe, não teve campeão individual não, foi a equipe que ganhou Só para chamar a atenção da galera Só para chamar a atenção, é Charles, professor, explica como é que funciona o Squash O Squash é um esporte muito dinâmico Diferente de outras modalidades, são quatro paredes né Utiliza assim uma bola, essa bola ela tem variações de furo né Como se fosse uma válvula Aqui no Brasil a gente joga com uma bola de dois pontos né Que são os dois furos que escapa, faz ela andar menos Nas quadros de vidro usa a bola de um ponto Então é um esporte dinâmico, muitas pessoas pensam que é um esporte difícil de praticar, não é Eu costumo dizer que a prescrição desse esporte, ela exige um profissional correto Para estar colocando o ritmo necessário para cada faixa etária específica Então as vezes eu vejo lá no clube muitas pessoas que tem interesse em participar Nossa mas o esporte é muito Fica com vergonha também É muito rápido, não é não O esporte ele tem variações de pessoas que tem muita habilidade As que não tem Então o profissional de educação física que vai prescrever Vai dar essa aula para ele Ele vai mensurar isso aí, ele vai medir, vai dosar isso aí E vai colocá-lo de acordo com as características próprias do seu aluno É sempre dupla né É sempre dupla Qual que é a duração da partida de Squash E como que faz a pontuação para o telespectador aprender uma aula aqui agora no momento esportivo Sim Até aproveitando a oportunidade Bom, a partir dessa semana O Maximin está disponibilizando lá os professores de Squash Para dar aula grátis para o associado É só chegar no sábado agora a partir de 9 horas É só chegar e aprender Em jogos de disputas de torneio são 3 sets de 11 pontos sem vantagem E nas finais são 5 sets de 11 pontos sem vantagem Tá, sempre dupla né Sempre dupla Sempre dupla Costuma, é, um jogo bem disputado de 1.000 a 1.500 calorias Que a gente consegue perder É bem de cara, você está querendo perder Se a gente quiser Se a gente quiser Se quiserem aprender Emagrecer Ganhar Tonificar o músculo Ganhar Resistência É com Squash mesmo O Squash tem categorias né Faixa etária Sim, sim Quais são as faixas etárias Porque Às vezes o cara está em casa Eu estou sedentário Eu queria jogar Mas não tem idade mais para jogar Às vezes só eu vou levar meu filho Às vezes ele pode levar o filho dele E jogar também Não, é aberto para jogar A gente costuma Dizer o seguinte A pessoa que tem aptidão ao esporte Qualquer um que seja Ele consegue jogar Squash O que vai ter mais Mais Facilidade né Charles É aqueles que jogam com Com raquete Então o atleta que joga O beat tênis O tênis Badminton Ele joga Squash Fácil Então sim Não tem Não tem o Não tem o Faixa etária Para falar Até tal Tal idade Que você pode jogar Vocês estão vendo A imagem que a gente fez Lá no Maximin Vocês estão vendo Que a bola bate Lá na parede e volta Ela pode bater Quantas vezes lá Depois que ela bate Na parede Quantas vezes no chão Ela pode bater Só uma vez no chão Só uma vez Agora é obrigatório Bater na parede frontal Frontal né E isso é o modo De utilizar as outras paredes Para chegar nessa parede frontal A primeira tem que ser na frontal A primeira não Ela tem que atingir A frontal Tem que atingir lá né Ah mas a primeira É só pode na frontal Obrigatoriamente na frontal Se ela bater primeiro Na lateral E atingir a frontal O jogo está valendo Agora se ela bater na lateral E não atingir a parede frontal Você perdeu o ponto Ela pode fazer isso Por isso que é um esporte Bem dinâmico né Que utiliza as quatro paredes Então a bola anda muito O jogo corre muito Então é um jogo bem dinâmico Por isso que faz gastar É caro a prática do squash A raquete é cara Porque hoje a gente está vendo Pessoa praticando beat tênis E ela não é tão cara O tênis já é muito caro A raquete Ô Rubão Mas é Não é tão diferente não Porque hoje Está na média Hoje a raquete de beat tênis É porque o Maximin conseguiu Dar uma popularizada No beat tênis Tem 80 reais Mas tem raquete de 400 De 500 De 600 É também No beat tênis É verdade Então hoje a gente tem Com a raquete de 200 Do squash Você começa a pegar uma raquete Melhor um pouco Ela a partir de 200 reais Aí vai até 700 800 Depende do que você for É a composição da raquete Depende da composição Então hoje é 200 reais A gente não tem muitos campeonatos Aqui em Minas Gerais né Não tem sim Tem né Montes Claros Nós tivemos Nós conseguimos sediar Em 2011 12 13 Até fui lá Nós temos aqui Os campeonatos mineiros Nós trouxemos Eu falo por isso Que depois disso Eu não vi mais Pois é Nós conseguimos trazer Duas etapas do campeonato brasileiro Até trouxemos uma quadra De vida profissional Nós montamos um shopping Montes Claros E foi um Foi uma época muito boa Para o squash Montes Claros Mas a dificuldade Era que a gente só tinha A quadra Na M6 Quest Que hoje é a Torga né Então Não comporta né Não comporta E hoje Hoje a gente tendo Hoje E aí agora Nós temos quadras hoje Na Torga Nós temos a do Maximin Nós temos dois Dois condomínios Montes Claros Que tem a M6 Quest Então agora A facilidade De difundir o esporte Vai ser muito maior Né E aí Mais adepto Mais adepto Isso A gente está querendo Justamente com isso Fazer Com o Torneio do Maximin Mostrar para o público A facilidade E o tanto que é bom Jogar o squash Aí agora a gente acredita Que vai Vão voltar a sediar Os brasileiros Sediar os mineiros Aqui em Montes Claros Dá certo Nós estamos batendo Nós estamos batendo papo Com André Maia E Charles Gutenberg Professores de educação física E também praticantes Do squash Vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Para continuar o papo Com eles Dizem Dizem Ainda Legenda por Sônia Ruberti